Policiais são recebidos a tiros na zona sul de São Paulo durante uma mega operação de combate ao tráfico de drogas. O homem foi preso com mil porções de drogas. Agora a polícia busca por outros integrantes desta quadrilha. Tem reportagem pra você. Jonatas Cruz, de 21 anos, que já tinha passagem criminal, foi preso com quase mil papelotes entre cocaína e crack. Isso durante uma grande operação da polícia civil, que visava desmantelar uma quadrilha de traficantes da comunidade Alba, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Os policiais foram recebidos com disparos e houve troca de tiros. Ninguém ficou ferido, mas os suspeitos conseguiram fugir entre as vielas estreitas. Arma de grosso calibre, munição de ponto 40, não é um calibre permitido, é um calibre restrito, de uso das forças policiais, de uso do exército, de uso somente policial. Muito perigosa. É uma munição de grande potencial lesivo. A região foi fechada e reforços foram acionados. Equipes do Grupo Especial de Reação, do Garra e do Departamento de Operações Especiais participaram das buscas intensas por outros membros da associação criminosa. Pelo solo, viaturas em alta velocidade. Pelo ar, o helicóptero pelicano apoiava a ação. As investigações continuam atrás de pistas desses criminosos.